Esta comerciante comprou um espaço na Bola do Mindu em 1988. Ela conta que fez várias melhorias no local, como a construção do escritório e um banheiro. Na terça-feira, soube que teria de sair do lugar. A notícia mais desagradável que eu tive foi essa. E ninguém sabe o que fazer. Eu, na verdade, a gente está todo mundo sem saber o que fazer, né? Toda a área tem de ser desocupada em 60 dias. Aqui existem grandes estabelecimentos, como essa padaria e pequenos, como o café regional de Dona Alice. Ela diz que já morou aqui e não se considera uma invasora. Aqui foi comprado, tem um carimbo nos documentos pela Implube. A prefeitura, na época, não emitiu o documento que foi na época do Manoel Ribeiro. Até o Manoel Ribeiro, que hoje é secretário, parece, da Implube, ele não lembra que construiu a bola. O diretor-presidente do Implube diz que a prefeitura não pretende pagar pela desapropriação. Isso porque todos os 70 boxes estão irregulares. Até agora, o único documento apresentado pelos permissionários foi o recibo da Urban, um órgão que nem existe mais. O município só vai ressarcir as melhorias feitas pelos comerciantes e, mesmo assim, ele diz que não vai trazer prejuízos para ninguém. O melhor possível nós faremos. O melhor possível nós faremos.